São 11 horas e 19 minutos, voltamos aqui com o CBN Campinas, o interessante é voltar com o CBN Campinas, um programa de notícias. A gente falou tanto de fake news durante todo esse período, na verdade, notícias falsas, boatos, essas coisas sempre existiram, como é que a palavra, essa sentença de fake news ganhou forma de 2016 para cá, e a gente tem aqui que combater fake news em WhatsApp, pelas redes sociais, agora a gente tem que rebater fake news também contra a gente, impressionante. Estou aqui com a Lilian de Souza, até para a gente trazer um esclarecimento, porque hoje saiu uma coluna no R7 do Flávio Rico, e não é só um esclarecimento, a gente já está pedindo uma correção do que é realmente uma fake news, mas a Lilian, bom dia, você tem os detalhes e também o posicionamento aqui do Grupo Pedroso. Bom dia, Flávio Paradela, essa nota do Flávio Rico trouxe uma informação equivocada de que a rádio CBN estaria sendo comprada por um outro veículo de comunicação, e isso de fato não procede, não vai ser comprada por nenhum outro veículo, não há nenhuma negociação em andamento, e também nenhum interesse pela venda da emissora. Pelo contrário, neste momento, a CBN Campinas, ela passa por um momento de reestruturação, ampliação da sua grade, com novos programas, formatos e conteúdos, como os podcasts que nós temos trazido e publicado, além das transmissões da nossa programação local para a internet, pelas redes sociais, como temos feito. Então, o Grupo Pedroso, que é responsável pela Cultura FM, pela CBN Campinas, acredita na força do jornalismo regional e continuará, como sempre, à frente da emissora, que para nós, para o Grupo Pedroso, é mais do que uma empresa de comunicação, representa uma vocação há mais de 50 anos. Exatamente isso, e a gente tinha marcado exatamente esse momento aqui do CBN Campinas para falar dessa reformulação. E era para ser algo mais light, mas virou mais tenso, né, André Berenguel, essa reformulação que a gente faz a partir da próxima segunda-feira. Segunda-feira, o CBN Campinas terá o comando Flávio Paradela e Lilian de Souza. O André Berenguel assume o jornal da CBN, primeira edição. Primeira edição, eu sempre falo isso, primeira edição, viu, André Berenguel? Ainda não... São 30 anos, André Berenguel. Não tem mais o segunda edição. Eu não consigo apagar, cara. Não dá o delete aqui, rapaz. Mas é bom. É bom. E eu queria muito agradecer, viu, André Berenguel, durante todo esse período aqui do CBN Campinas. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho pelo profissional, desde quando você estava na Bandeirantes e me perguntavam se o André Berenguel queria vir trabalhar na CBN Campinas. Eu lembro um dia que eu falei, ô, rapaz, a gente estava na Câmara Municipal, ali naquela entrada. Eu falei, ô, você não quer ir lá para a sala? Na inter-sala do plenário. Na inter-sala, isso. Exatamente. A gente estava ali naquela entrada, até... Era uma pergunta aqui por... A gente estava tendo também uma saída de... Não sei se era o Pio. O Pio já saiu 300 vezes também, viu? Acho que deve ter sido umas das 300 vezes aí do Pio. Olha lá. Eu vejo que ele deu o joinha. Mas deve ter sido. Uma saída aí do Pio. Aí eu fui lá, André Berenguel, você quer? E ficou aquela conversa, mas depois deu certo um pouco mais para frente. E tendo como companheiro, um cara que eu admiro demais, um baita jornalista. Baita, hein? Gostei dessa palavra até. Baita jornalista e admiração espetacular. Agora ele assume o Jornal da CBN. Jornal da CBN, a parte local, para trazer as primeiras informações aqui de Campinas e região a partir de segunda-feira. E eu queria, realmente, eu estou me alongando e até repetindo as palavras, mas é que o carinho enorme que eu tenho por esse profissional e por esse amigo que eu fiz nas ruas, ainda como repórter, e tem esse prazer enorme de ter feito o programa com ele durante esse período e ter ao meu lado sempre o André Berenguel. Muito obrigado, viu, André? E, assim, é um engrandecimento enorme ter tido você aqui ao lado. E eu aprendi demais, aprendi demais com você, viu? Imagina, eu que agradeço. Quando a gente, quando às vezes tem lá, perguntam profissão, função, a gente coloca jornalista. A gente não coloca um produtor, um repórter, um âncora. Somos jornalistas e levamos as informações verídicas, ao contrário do que vocês acabaram de comentar, as informações verdadeiras, checadas, a toda a comunidade da região e pela internet agora mundial. Então, eu agradeço mesmo, Cadinho, você sabe que tenho por você. Foi muito bacana esses meses, né, juntos. Flávio Paradela conheço também há anos. Comecei como produtor do pai dele, Walter Paradela, na Rádio Bandeirantes. Depois, com o prazer de trabalhar agora nessa segunda geração com Flávio Paradela. e estava falando, né, pra minha esposa agora, tenho duas missões. Dormir com as filhas logo à noitinha e acordar o galo. Pra estar aí às seis da manhã. Acordaria o galo, ele que se prepare. É, e é o galo de Valmir Bortoleto, viu? Porque o homem já, ele acorda antes, viu? O homem é impressionante. Mas muito obrigado, André Berenguel, carinho imenso. E também, assim, o legal é esse carinho que a gente tem aqui pelos profissionais e também essa admiração, porque a partir de segunda-feira vem a Lilian de Souza, que desde que chegou aqui na CBN Campinas, se eu faço questão de falar, é alguém que eu sempre admirei no jornalismo. E tem uma qualidade imensa, é uma excelente repórter, espetacular produtora e conhecendo muito bem essa profissional, sei que é uma excelente apresentadora e a partir de segunda-feira estaremos juntos, Lilian de Souza. Que seja um período um pouco mais... Não vai ser menos tenso, né? Não vai ser menos tenso. Mas é duro, a gente tem que comer. A gente tava marcado isso aqui pra ser mais light, tranquilo e tal, e a gente tem que ir nessa tensão. Eu não gosto muito desse termo fake news, porque meio que dá uma diminuída no que a gente pode falar que é mentira, né? É mentira. É mentira. A palavra certa é essa, é mentira. Mas, tá aí. Obrigado, viu, Lilian. E a partir de segunda-feira é um carinho imenso e uma honra enorme ter você aqui no CBN Campinas. Pra mim vai ser uma grande oportunidade. Eu tô muito feliz, muito grata por essa responsabilidade, por esse voto de confiança de todos vocês. Vai ser uma honra trabalhar do seu lado com quem eu tenho uma admiração enorme. Vai ser uma grande responsabilidade, não assumir, né? Mas estar aqui depois de André Berenguel, um cara que eu tenho um carinho enorme e que foi meu colega de turma. Olha só como é a vida na faculdade de jornalismo. Então estamos todos em casa, continuaremos aqui na rádio CBN, fazendo o nosso melhor, fazendo jornalismo com responsabilidade e seriedade. Eu vou estar aqui, ele vai estar de manhã, mas estamos todos juntos. Uma integração aqui do jornalismo da CBN Campinas, essas mudanças que acontecem, reformulação, nessa sequência da CBN Campinas com o Grupo Pedroso. Então, segunda-feira, a gente tem essa mudança e a gente espera sempre no CBN Campinas, no CBN Esportes Campinas, primeira e segunda edição, esse tem primeira e segunda, e também no Estúdio CBN. Tudo o que acontece em Campinas e região, você acompanha no CBN.